Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma nova atualização semanal para a nossa querida Shine Chain. Vem comigo! Fala investidor, beleza? Silvio aqui, vocês estão no canal Multiverso NFT. No tema de hoje, atualização semanal aqui da Shine Chain, a gente vai falar um pouco para vocês aqui do progresso e do andamento. Vamos convidar vocês também para o próximo bate-papo ao vivo da Shine Chain e também vamos estar falando sobre o momento em que o mercado está passando. Nós sabemos que é um momento ocasionado por um fato, que é precisamente a guerra, o início entre a guerra entre Israel e Irã. Vem comigo nesse vídeo que vamos estar discutindo como isso afeta os seus investimentos no cenário macroeconômico. Para começar, nós gostaríamos de mostrar para vocês que o token da Shine Chain continua saudável, tranquilamente, liquidez, market cap, tranquilamente e estável também, cerca de 5 centavos de dólar na core market cap. Tem todos os links seus aqui também, para vocês terem mais informações sobre a Shine Chain. E logo aqui no seu Telegram, quando a gente já entra aqui, a gente vem nas mensagens fixadas e a gente vê aqui que a Shine Gamify, a Shafai, a venda dela está disponível, está no ar. Então isso significa que você tem a sua oportunidade de estar adquirindo os seus Shafai também. Será uma moeda o quê? Destinada ao ecossistema Gamify na rede Shine. Sendo assim, todos os jogos lançados na Shine Gamify usarão o Shafai. O valor inicial por cada Shafai está em 0,002 centavos de dólar, ou seja, super acessível. E para quem quiser comprar, é só chamar aqui o Claixson Teixeira. Ele vai explicar tudo sobre o projeto Gamify e o seu ecossistema. Bora aproveitar, galera, aqui essa mensagem fixada aqui é relevante para a gente. Aqui tem um pouco mais de informações também, olha só. Shine Chain App on Magic Store, exatamente, pessoal. Vamos estar clicando aqui para a gente estar abrindo junto com vocês também. Olha só, outro YouTube aqui mostrando aqui todo o controle está em suas mãos aí, dia 12 de abril. Ou seja, antes de ontem aí, ontem aí, teve um vídeo no YouTube que a gente vai estar mostrando para vocês aí também. Aqui um ama aqui live no Soneca aqui na Twitch, né? Olha só, que bacana, pessoal. Assista a Soneca Rocks comigo na Twitch, né? Beleza? Então teve um marketing aí bem estratégico que foi realizado e continua sendo realizado dia após dia. E tem também aqui para a gente as mensagens fixadas, uns jogos aqui para estar distraindo a comunidade aqui, aproveitando e engajando a comunidade de um modo geral. Esse aqui foi o ama aqui da Shine Chain aqui com o Soneca. A quantidade de pessoas que visualizam ele é absurda. Então isso traz para a gente também muito mais visualização, muito mais investimento de um modo geral aqui. Muito promissor aqui nesse quesito. E aqui a gente tem também o Shine Chain App aqui exatamente, pessoal. Blockchain, RWA, SEX, DEX, Bank, Gamify, Launchpad. Tudo em um ecossistema gigantesco aqui da Shine Chain, magic.store barra app. Shine Chain aqui, que nem vocês podem ver, revolutionizing your financial world. Revolucionando o seu mundo financeiro. Olha só aqui o gráfico da Shine, o primeiro jogo que foi lançado, que é o Dynasty Legend. Inclusive a gente joga aí tranquilamente. Aqui a sua blockchain de verdade já funcionando 100%, rodando. Todo mundo realizando as suas transações com tranquilidade e sustentabilidade na sua blockchain, com segurança também. Bom, agora vamos ao anúncio extremamente importante, que vamos ter ama aqui na comunidade da Shine Chain aqui. Essa semana, acredito eu. Então acompanhe aqui e deve ser provavelmente terça-feira às 9 horas da noite. Então se isso acontecer mesmo, a gente vai estar anunciando aqui para vocês aqui no grupo da Shine Chain. E compareçam para vocês estarem aproveitando e resolvendo todas as suas dúvidas. Entendendo também um pouco mais do momento de mercado em que a gente está passando. Por isso, sim, o início da guerra, tá pessoal? Vamos estar falando um pouco sobre macroeconomia para vocês entenderem. Funciona da maneira seguinte. Quando um país entra em guerra, há incertezas no mercado. Essas incertezas de como é que vai funcionar a economia. Será que as ações daquela empresa vão continuar? As operações vão continuar sendo lucrativas? Isso traz uma certa incerteza que eu acabei de falar para vocês. Estou mostrando aqui como essa incerteza funciona. Com essa incerteza, causa medo. Com medo, as pessoas tendem a retirar o dinheiro, movimentar o dinheiro de ativos que são voláteis para ativos que são mais seguros e não tem tanto perigo de perder o capital. O que são ativos voláteis? Criptoativos são ativos voláteis. Por exemplo, tem também as ações que eu acabei de mencionar aqui. Ações dessa empresa. Como é que vai funcionar o dia a dia dessa empresa? Pode ser que meu capital não renda tão bem aqui. Então, eu vou retirar o dinheiro desses locais e normalmente vou colocar onde? Ativos consolidados, ativos mais seguros, ativos mais sólidos. Quais são a moeda fiducidária que é mais sólida e conhecida pela população mundial? Pessoal, coloca em dólar. Coloca em dólar ali tranquilamente. Ou então, o ativo que é mais escasso, tradicionalmente falando. Todo mundo coloca, todo mundo compra e tem na sua carteira. É o ouro. Então, o pessoal coloca em dólar, coloca em ouro. Diminui a sua exposição a ativos de risco. E nesses entram as criptomoedas. Mas você que é investidor astuto, você sabe que as criptos têm fundamento. As ações têm fundamento. Isso significa que, pessoal, as atividades vão continuar. Por exemplo, as ações no Brasil, a gente não sabe como é que vai ser, como é que vai abrir a bolsa na segunda-feira. Tanto de Nova York quanto do Brasil, a gente não sabe como é que vai ser. Com certeza vai ter um impacto devido às incertezas de mercado. Mas a gente sabe que as operações do banco, por exemplo, do Banco do Brasil, do Itaú, enfim, as criptomoedas, as blockchains, elas vão continuar funcionando. Então, isso é um forte indicador que, se você tem a sua estratégia consolidada de comprando ali, fazendo o seu DCA, comprando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, semana atrás semana, você vai estar pegando um DCA médio, um preço médio do ativo seu, muito menor, por conta das baixas que a gente está tendo aqui agora. Então, esse momento cripto pode ser uma oportunidade para você estar entrando, para você estar investindo. Agora, isso aqui não é dica de investimento. Sempre realize qual ativo você vai comprar e realize também uma gestão financeira. O que significa isso? Não estou falando para você pegar todo o seu dinheiro e colocar em ativos de risco. Muito pelo contrário, você tem que ter uma gestão. Isso significa que você vai ter uma exposição ao risco, mas você vai ter também uma exposição à renda fixa, uma exposição a ouro, que é um ativo escasso, extremamente escasso. Vai ter talvez uma exposição a prata, enfim, você pode escolher. O fato é que você precisa de ter uma gestão financeira. Bom, para mais informações, venham discutir comigo aí também no nosso AMA, junto com a Shine Chain aí, na terça, às 21 horas. Se não acontecer esse horário, a gente vai estar publicando para vocês nas mensagens fixadas do grupo Telegram da Shine Chain, quando é que vai acontecer essa nossa próxima AMA e vocês estão todos convidados. Valeu, bebam água e até a próxima. Vejo vocês por lá. Vem, bebam água e até a próxima.